E aí pessoal, deu certo com vocês? Tá vendo um videozinho aqui aleatório Faz tempo que eu não lance um video aí E eu vou tá tentando aí resgatar hoje Na verdade eu não, né, vou ter que levar lá pro rapaz montar Vou tá botando o somzinho aí de novo No carro ali, esse som aqui deve tá no mínimo uns 3 anos parado Então vamos ali rapidinho, ó, tem esse Brancadão do Travox aqui de 400 Na verdade tem dois, o outro já vou mostrar pra vocês Esse som aí é que tava no meu Porsche aí quando eu tinha antes Aqui tem a corneteira, essa corneteira Ficava ali em cima no porta-mala Essa aí é a antiga, antes de eu ter esses dois do Travox de 400 Eu tinha o meu porta-mala fechado de som Tinha quatro falantes de 550 da outra da Vox também Tentar recuperar alguma foto aí antiga Mas eu creio que eu não tenho mais Porque eu nunca faço backup das fotos Então é isso aí Aqui é só a caixinha da corneteira Tem a cornetinha ali na outra caixa que eu ia mostrar Tem o Twitter, as cornetas As cornetas, se não me engano, são Tudo coisa antiga, tá? É bem antigo Mas é a da Selenium Da Selenium D200 Tem o Twitter Twitter ali também da Selenium Vou tá pegando eles aí, dando uma limpada E levando lá pro rapaz Do som lá dar uma olhadinha Mas a princípio ele vai conseguir mexer amanhã Vamos ver se vai dar tudo certo Tempesta lá, não sei se tudo vai tá funcionando Aqui eu tenho o rádio da Piner Esse rádio aqui faz uns 12 anos que eu tenho Se o que tiver ali no carro não der Por causa que precisa desses RCA, né? Não sei se ali no carro vai ter É um som original que vem no carro Tem que olhar certinho Vou ter que colocar esse aí O problema é que não tem Bluetooth só, né? Vai ser só no Via cabinha aqui, né? Auxiliar Ou no pendrive mesmo Eu tenho esse módulozinho aqui, ó Mais fraquinho Que eu vou só instalar pra corneta Não vai ficar uma sonzeira Mas é só pra fazer um barulhinho mesmo E o clássico aqui, ó Power Oni Esse Power Oni aqui eu tinha comprado zerado Naquela época lá Mas Power Oni já faz tempo Muito tempo que eu tenho Muito mais de 10 anos Olha, no mínimo aí também uns 8 anos Esse Power Oni que eu tenho Uma aqui fora aqui Só pra mostrar o resto aqui Tinha essa caixinha aqui Essa caixinha aqui Na verdade eu tinha achado ela No lixo O pessoal jogou fora Eu mesmo fui ali E encapei ela Daqui tem a outra corneta Daí seria 4 cornetas E um Twitter E o alto-falante aqui Tenta amassar daqui Vou tentar desamassar Na verdade essa caixa aqui Tava emprestada ali Pra eu Deixei na caixa Na caixa ali do marido Da minha cunhada Acabei deixando ali E acho que deu mais uma amassadinha Aí esse aqui Tava funcionando certinho O resto ali Que eu não sei como é que tá E a caixinha que eu tinha aqui Do alto-falante de 12 Essa caixinha É bem mais ou menos Essa aqui eu não cheguei a mexer Já faz tempo também Tava ali Essa aqui eu não cheguei a A encapar ela Se acaso ficar com ela Daí eu vou tá depois Encapando certinho Pra ficar mais bonitinha Beleza E é isso aí Então eu só vou tá dando Uma limpada aí E vamos Tá botando aí Pra Pra trocar de novo aí Então voltando aqui rapidinho Pessoal Não tá instalado tá Só botei ali Pra ver mais ou menos Como é que vai ficar Já dei uma limpada Já dei uma limpada tá Deixei mais Zeradinho né Mais limpinho né Tá bem poeirado Esses módulos aí Vão ficar ali atrás né Pra atrás da caixa No caso Para afisar Da trás do banco E é isso aí Agora eu vou tá ali Levando ali Um rapaz do som ali Pra ver o que ele vai falar aí Beleza Até mais E é isso aí E é isso aí